Música A banda nova Banema foi surgida agora em março 29 no Aniversário Salvador de 2018 A banda está estrena hoje no campeonato com a ajuda do deputado Bacelar 1919 Com a diretora do Colégio Nelson Mandela Estadual e estamos aí juntos para fazer esse campeonato belíssimo agora Categoria Marcial Atebo Bardino Cidade Salvador Data de fundação 23 de março de 2018 Presidente Marcos Vinícius do Nascimento Vice-presidente José Roberto Evangelista Regente Gerardo Assombrito e Marcos Vinícius do Nascimento Dirigentes Adriano de Jesus, Emri Cavalini, Elenita Jesus, Fabiana Santana, Jair Somofim, Joel Gonçalves, Michael Soares, Nicolás Soares, Maria Lúcia e Uelso Marques Tenho trabalho com a equipe em seu pelotão coreográfico Baliza, Paloma, Catarina Repertório variado Agradecimentos Primeiramente a Deus por sempre ter nos dado força para lutar E buscar os nossos objetivos Aos pais dos alunos Que nos apoiam Aos componentes pela disciplina e comprometimento Aos nossos amigos Bacelar, Cidinho, Campos, Cíntia Carvalho Por todo o apoio que foi dado A diretora Unifia E a todos os funcionários do Colégio Estadual Nelson Mandela Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta A nova era A Bonema Está no seu primeiro ano de fundação E participa pela primeira vez da FAB Buscando sempre A melhoria musical Com vocês Bonema Em julgamento É o meu caralho 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.